Vamos lá pessoal, beleza? Aqui Ivan do canal Opinião e Investimentos. Hoje é dia de falar sobre o VGP11, fazer uma atualização com base no relatório gerencial de agosto de 2023. Eu começo falando que tem 47 diferentes operações, é um fundo bastante diversificado, fala sobre as compras e vendas. Isso fica difícil da gente analisar porque muita coisa, muito isso aí, a gente for ficar vendo cada um, a gente não faz mais nada da vida. O importante é saber o seguinte, que no pagamento referente ao mês de agosto de 2023 é de R$0,64 por cota. E a gente vai, olha aqui nessa tabela, status e investimentos bastante, valor referente a agosto, é pago em setembro. No caso, comendo a gravação desse vídeo, estou até já fazendo isso depois, é 20 dias de setembro, você também provavelmente vai estar vendo isso depois de R$0,64 por cota. A gente tem que ver que está tendo uma queda, se for ver em março, abril, maio, junho, julho e agosto, tem caído. Por quê? Realmente a gente tem que olhar a tabela aqui do IPCA. Vem de fevereiro de 2023, 0,84, março 0,71, abril 0,01, maio 0,23 e aqui é que está aqui dentro de questão. Esse que ele coloca aqui no relatório gerencial que a defasagem é mesmo utilizada na remuneração. Ou seja, isso é uma defasagem, quer dizer, não quer dizer que o que é pago em setembro é o IPCA de agosto, não. O que é pago em setembro é referente ao mês de agosto, que é formado pelo mês de junho e julho, é M-2. Ou seja, esse valor aqui que é pago de R$0,64 não é nem o que é formado em agosto, formado parte de julho e parte de junho. Por isso você pega o 0,12 menos aqui o 0,08. Então realmente deu menos, mas aqui, por exemplo, que for pago, que vier aqui em cima em outubro, vai ser referente a setembro, que é formado por agosto e julho. Ou seja, que você já vai pegar o 0,23 e o 0,12. Ou seja, esse pagamento de vendas provavelmente deve voltar, não sei se vai voltar para o 0,85, mas já vai ser maior. Mas eu gosto que isso aconteça porque a inflação nunca fica muito baixa no Brasil. De ver aqui que é o fundo com uma boa qualidade, mas é bom aqui, eu já estava quase esquecendo de dizer que esse vídeo não representa uma recomendação nem de compra nem de venda aqui do ativo citado. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e deixe suas dúvidas nos comentários. Vai ser maior, a gente não sabe, mas é 0,97, está com desconto, desconto, quanto maior fundo de papel, com bons fundamentos, quanto maior, melhor. Bom desconto, 87 mil cotis, Maricuia deixe quase 2 milhões por dia, isso é bastante, considero o fundo bastante satisfatório. E nessa distribuição de resultados, a gente coloca em junho, julho e agosto. Vou olhar as receitas, sei que tudo bem que a receita aqui de agosto foi melhor, foi menor no caso, que mais ou menos 3 milhões. E a correção monetária também, perdeu aqui quase 4 milhões, 3 milhões e alguma coisa, perdeu bastante de correção monetária. Era por isso que deu realmente essa distribuição, o valor, a distribuição total foi menor, quase 3 milhões, mas a distribuição por cota também teve que diminuir. Não tem como fazer milagres, 0,64. Realmente essa correção monetária pesou bastante. Aqui é a tata é bela do portfólio, considero bem diversificado, poderia até ser um pouco mais, não ter nada aqui que fosse acima de 6%, 5%, mas aqui não vejo muito problema, a maior parte é pulverizado, infraestrutura, residencial, shopping, residencial, muito residencial tem. A gente pode ver que 41% é residencial, BTS, Biotes Sul, uma coisa feita para o locador, shopping, escritório, a gente vê que pulverizado. Que são aquelas pessoas, várias pessoas pagando boleto, digamos assim, poderia ser multipropriedade, loteamento, que infraestrutura, logística, bem diversificado, maior parte que é pelo IPCA, bem que a gente tem aqui uma parte IPCA que pega apenas a variação positiva, mas, enfim, ele é impactado pela deflação no caso. Olhando que esse LTV, quanto menor o LTV, melhor, a gente pode pegar de 60.70, somar com 50 até 60 e menor de 50, a mais ou menos aí 58.7%, é um bom LTV, no geral, na média, é bastante geral. Agora, se tem rating, sem rating, já falei outras vezes, inclusive já tem outros vídeos do VIP 11, vou deixar os últimos dois na tela final, na descrição, para você continuar aqui no canal e aprender um pouco mais sobre a evolução do fundo. Eu gosto também sempre de olhar o Fundamentos, fundamentos.com.br, VIP 11, patrimônio líquido e valor de mercado. Se a gente for pegar desde 2020, ele é sempre, a gente vê, patrimônio líquido for aumentando ao longo do tempo, fazendo emissões. Essa linha verde é aquilo que é negociado, o valor de mercado, no caso, aquilo que está sendo negociado. Normalmente, ele está acima dessa piscininha azul, que é o patrimônio líquido, que é aquilo que é realmente válido. Chegou lá, a gente não topou lá no mês de julho de 2022, a gente veio caindo, veio caindo, a partir mais ou menos de... Em agosto, setembro de 2022, caiu, 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 e depois agora o PVP já está se recuperando. Exatamente até pela questão da inflação, a gente vê aqui uma receita diminuindo, o fluxo de caixa até o FFO, o fluxo chegasse aumentando, mais os proventos diminuindo, mas aquela história, ele é muito sensível a variações da inflação. Uma inflação muito alta também prejudica todo mundo, não adianta ter uma inflação aí de 10%. Ao mês, não adianta, o fundo vai pagar muito, mas o restante não compensa. Você já deve estar olhando aqui na tela final os últimos dois vídeos que eu fiz sobre o VGP11. Está aqui o preço, está mais próximo da máxima do que da mínima, quanto mais próximo da mínima, melhor, considerando ser um fundo de papel. Você já está vendo os dois vídeos últimos aqui, um abraço, eu espero ver você no próximo vídeo.